Salve, salve, galera! Muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Luzer, Marco Santana, welcome to aquele speak da melhor forma, tá ligado? Pra quem é novo aqui, já deixa o like. E é isso, saca só! Tô aqui, primeiramente, pra agradecer todo mundo, tá ligado? Desse mundo aí, anime, rap, nerd, tá ligado? Que vocês, mano, fortaleceram muito o canal, tipo, muito mesmo, e eu não imaginava uma resposta dessa de vocês, tá ligado? Recebendo muita mensagem, quero reagir a todas as músicas, tá ligado? Mas eu não tô dando conta nem de ler as mensagens pra vocês terem noção. E, enfim, primeiramente isso, né? E, segundamente, tipo assim, mano, aconteceu muita tragédia aqui nos Estados Unidos, tá ligado? A parada do show do Travis Scott aqui em Houston, tá ligado? Foi, tipo, foda, tá ligado? E eu tô nos Estados Unidos, então, tipo, tudo que eu abro no Instagram tá relacionado a isso, tá ligado? Então, tipo, eu fiquei um pouco meio pra baixo pra reagir música durante esse tempo aí, tá ligado? Que eu fiz o último vídeo, e hoje eu me senti bem pra fazer um react, tá ligado? E tô aqui pra fazer um react justamente dessa galera aí do mundo nerd, tá ligado? Rap nerd, né? Eu posso tá errado aí também, não sei se é assim que fala. Rap anime, trap anime. E saiu uma música aqui com o Seed, tá ligado? E o Seed que eu conheço de batalha de rim e tal, eu vi que ele tava nesse meio também, tá ligado? Então, tipo, o Seed é um MC muito inteligente, tá ligado? Então, eu acho que essa ideia dele vai bater muito aí com essa galera da Sete Minutos, tá ligado? Falei, tá ligado demais, mas enfim, tamo junto. Vamos lá reagir da nossa opinião, tá certo? Ó, o nome da música é Jogador Número 1, né? Player Número 1. Aí, Lucas ART, brabo, MC Cid, brabo, Rod 3030, não conheço, tá ligado? Não sei se é da 3030, não sei, vamos lá. Gabriel Rodrigues, conhecida das outras músicas também, produção 808 Under, tá ligado? Vou parar de falar, tá ligado? Vamos reagir da nossa opinião. E é isso, no 3, no 2, no 1. Não é querendo insinuar nada, mas Legionário, que é Legionário, escuta também no Spotify e nas outras plataformas digitais. Baixei no Spotify também as músicas da Genki Dama, viu? Genki Dama, Genki Dama. Tomando um aqui. Ó. A animação já ali de todo mundo. Eu passei dessa fase De tentar, é só ficando quase Tô em órbita, piloto a nave Vou zerar a vida no level hard E eu me sinto Percy Jackson Navegando no mar de monstros Dizem que eu encarnei o Michael Jackson Se eu sou um rei, então me dá meu trono Deuses colocaram o holofote em mim É o meu momento de brilhar Eles podem duvidar Mas Quando eles veem o que eu posso fazer Acham que eu tenho um superpoder Dizem que eu sou incomum Eles me chamam de jogador número um De cima do palco eu faço o mundo tremer Hoje eu vou cantar até o céu descer Hayas in the room Eles me chamam de jogador número um Hayas in the room É ficou O pai jogador no Na sala, tá ligado? Eles me chamam de jogador número um E esse mano, o Lucas, tá ligado? Ele tem uma... Me basta muito, ele tem uma... Eles me chamam de jogador número um Como o Zumaque eu nunca deixei de ter fé Como o Tira ainda aguardo raiva dos outros Eu não nasci abençoado, me chame de Rock Lee Foi na base do esforço que eu vim pro topo Tô cozinhando, o Hit Studio é minha cozinha Eu não aceito preconceito nem tua piadinha Meu verso bisodeia Verne, me chame de Júlio Verne Dei a volta no mundo em 80 linha Já morri mais vezes do que me orgulho Eu sou o fruto do silêncio, a causa do barulho Eu sou maior que tudo isso, eu choro Eu sou o ego que eu machuco e também a alma que eu rio Meio psicopata, de um lado usa a pata do outro pirata Meu verso tá matando sede que nem rumo Canto toda verdade, meu verso é realidade Ganhei destaque porque sinceridade virou incomum Não tem pose pra foto, não é sorte, é só foco Meu brilho desfoca, eu olho o cordo do teu zoom Eu não brinco no jogo, nem minto no verso Truta, por isso me chamam de jogador número um Eles me chamam de jogador número um Me dá meu trono que eu sou o dono Mandalore é o filho do abandono E qualquer missão dada é missão cumprida Mesmo que eu tenha que sair com mais feridas Saiba que foram vários quase aqui Foram várias traves sim, mas ainda tô aqui Zerei o jogo, cê nem precisa de treta Eu escolhi o nível hard e vim parar nesse planeta Você nem ouve rap que é opinando as minhas letras É igual voltar no tempo sem o efeito borboleta Eu sei que é incomum, eu ainda sei o número um Já zerei o jogo tantos anos, esse é só mais um Então deixa eu te falar onde eu vou tá No final de dois, zero, dois, um Doidão com os pirata bebendo rumo No estilo de Jack Sparrow Mano, nada espero dessas pessoas que brotaram Só depois do meu sucesso Poucos no caminho, torcendo e por isso dar certo É um blefe, aperta tua mão depois te flasham Velozes e furiosos, sabe Deixam tu correr depois te flasham Sabe que vencer é só um detalhe aqui Eu tô no nível hard, sabe que eu protei de nave aqui Esse é o tipo de jogo que eles nunca vão querer que tu controle Então liguei o foda-se e fiz meu próprio console Rod Eu sinto suas dúvidas, eu ouço suas desculpas Disse que seu fracasso não é culpa sua E sim do mundo de hoje É assim mesmo, quem não sabe jogar Sempre preocupa no controle Confia em mim, tá tudo sob controle Marcos Zuckerberg nos escuta Pois escuta Nos nossos telefones E o governo observa Nossas crianças Pela mirada de um trono Só quando a gente entende Que a coragem nunca dorme O medo some Andar na corda bamba Sem cair e fazer seu nome É isso que separa Os meninos dos homens Me senta Spar de Silva Contra o Gelson Esse é o anime da minha vida Sou protagonista Shonen Tô com foco na subida Eu sei que eu tô longe de vitória de comida Nós sabe o que é ter fome Eu não queria partilhar ainda, então toma Eu só queria andar de naiva e ô toma Vocês não sabem nem metade do que eu vivi nesse mundo Mas eu já passei vontade Por isso eu vou comprar tudo E eles ouvem esse som E eles não acreditam Dizem que é um absurdo E não, isso é sete minutos Quando eles veem o que eu posso fazer Acham que eu tenho um super poder Dizem que eu sou incomum Eles me chamam de jogador número um De cima do palco eu faço o mundo tremer E hoje eu vou cantar até o céu descer High up in the room Eles me chamam de jogador número um Mano, pesado, pesadão pra caramba E assim Todo mundo chegou muito bem É uma vibe que todo mundo se encaixou Pelo menos o Cid O Lucas da RT E o Gabriel eu conheci Conheci ouvindo na música passada E combina muito com o estilo do Cid também Que ele é um MC muito inteligente E tipo Eles lançam muita referência na música Tipo assim Eu não saquei algumas referências Que eles falaram De eu acho que são personagens de anime Que eu acho que talvez até esse nome É jogador do número um Pode ser referente a alguma coisa Tá entendendo? Algum anime e tal Porque tem muita mensagem em subliminar Na música Mas ali teve umas paradas que eles falaram Efeito borboleta Tá ligado? Sem usar o efeito borboleta Falaram do filme, né? Falou também do Spider Silva Que é o Anderson Silva Tá entendendo? Então assim É um rap muito assim Que se você parar Eu escutei a primeira vez, né? Eu já peguei várias referências Mas se eu escutar mais vezes Eu vou Pegar mais referências Porque eles jogam muita Punchline com referências Os caras são muito bons E brincam muito com a voz Eles saem Do nível, tá ligado? Do grave pro agudo Do agudo pro grave E é muito bravo, mano Essa galera é braba E o pessoal já deixou aí Várias músicas pra eu reagir Eu vou Quando eu tiver mais tempo assim Reagir duas músicas em uma Sei lá Mas eu vou ouvir, pessoal Eu gosto de responder muito Por quem Manda mensagem Tá entendendo? Mas, mano Foi muita mensagem E só agradecer Beleza? Tamo junto Naquele pique da melhor forma É nóis, hein? Se inscreve no canal E aí